As vacinas são a forma mais eficaz contra o contágio de doenças. Contra a febre amarela, por exemplo, a vacina está disponível em todas as unidades de saúde do município de Nanuque. Porém, muita gente ainda não se imunizou. A vacina faz parte do calendário vacinal. A partir dos nove meses, a criança já toma a sua dose e já fica imunizada por toda a vida. Então, o adulto precisa pegar o seu cartão de vacina e verificar se existe ou não alguma dessa dose. Então, se tiver uma dose de febre amarela, já está imunizado. E aí a gente faz aquele apelo para todos os moradores para estar sempre procurando informações a respeito das vacinas que precisam ser tomadas. Não só a febre amarela, mas o cartão de vacina deve estar sempre em dia. Nós temos a dupla adulto contra tétano, que são três doses e um reforço a cada dez anos. Temos a vacina hepatite B, que protege contra a hepatite. Precisa tomar também três doses dessa vacina. Temos a tripse viral, que protege contra cachumba, sarampo e rubeula. Até quarenta e nove anos precisa ter duas doses dessa vacina. Nós tivemos aí vários casos de sarampo, né? Que vieram até mesmo de fora do país e algumas pessoas contraíram o sarampo no nosso país. Então, precisa tomar também essa vacina tripse viral. E temos outras também, né? Que a pessoa precisa estar verificando o cartão, se precisa ou não estar tomando. Então, basta ir à unidade básica de saúde mais próxima da residência. Temos os adolescentes que também precisam estar em dia com a vacina HPV, aminigite. Então, tem a idade certa para tomar. E aquele apelo que a gente faz, né? Para todas as crianças menores de seis anos, tem que estar com o cartão completo. Que aí evita qualquer tipo de doença, qualquer tipo de vírus. Nós estamos agora no inverno e a tendência é adquirirmos alguma doença em viagens ou até mesmo no nosso município. Então, precisamos estar imunizados. Então, a gente pede, vá até a unidade básica de saúde, que ali a vacinadora, a enfermeira, vai estar verificando se está com o cartão completo. Quanto às restrições e efeitos colaterais, é importante procurar um médico antes. As pessoas que são portadoras de alguma doença, alguma patologia, alguma imunidade, ele precisa estar informando ao médico, conversando com ele. E ali ele vai tirar alguma dúvida se pode ou não tomar a vacina. Praticamente, as vacinas, né? Elas são difíceis dar efeitos colaterais. Acontece. Mas aí, converse com o seu médico, a pessoa que está acostumada com você, que ele vai dizer se pode ou não tomar ou deixar de tomar. Mas é importante que todos estejam imunizados para evitar qualquer problema, qualquer doença e estar transmitindo também para outras pessoas uma dessas doenças.